Fé, Sangue e Injustiças Uma análise do filme Muckers, de 1978 No Morro Ferrabras, em Sapiranga, o conflito com os chamados Muckers caracterizou-se como um relato de uma época no interior do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conhecer e comentar alguns tópicos do filme Mas não necessariamente a linha temporal do conflito. Esse filme, assim como tantos outros, é utilizado nas salas de aulas para ilustrar e debater a história do Estado. Nossa contribuição aqui é de pensar em alguns detalhes que podem passar desapercebidos, mas que enriquece seu contexto em geral. Vamos lá? O Conflito Foi um conflito armado ocorrido entre 1873 e 1874, entre as tropas militares e integrantes de uma comunidade religiosa liderada desde 1869 pelo casal Jacobina Mendes Maure e João Jorge Maure. No episódio da revolta dos Muckers, a tropa do exército foi lançada em uma operação sangrenta, fruto da instabilidade das autoridades de São Leopoldo e da província do Rio Grande do Sul. A relação com o Império Ao longo do filme, é possível ver menções ao imperador Dom Pedro II. Jacobina e seus aliados depositam uma esperança na figura do imperador, ao lhe escrever uma carta. E não é para menos. A contribuição do Império foi fundamental para a vinda e posterior organização dos alemães no sul do Brasil. A liberdade religiosa era um dos acordos nessa relação. Isso fazia que muitos colonos, apesar das dificuldades, vissem na figura do imperador uma proteção aos problemas enfrentados. Um dos pontos marcantes do filme é o uso da língua alemã. O filme todo é falado em alemão, retratando uma realidade frequente nas colônias do sul. Apesar de Jacobina e muitos outros terem nascido no Brasil, ela e o esposo nasceram em Novo Hamburgo, a língua alemã continuou em uso pela comunidade, como forte influência do regionalismo do noroeste da Alemanha. É um patrimônio imaterial dessa região. O meio rural gaúcho no século XIX Muitos filmes e livros retratam o campo do século XIX, mas não relatam acontecimentos específicos desse meio. O filme traz à tona a posse e o uso da terra, do pequeno produtor, as formas de cultivo e a sua cultura, diversão e religiosidade. A comunidade criada por Jacobina tinha um aspecto comunitário. Todos atuavam na produção do campo, no cultivo e na manutenção da pequena propriedade. Esse trabalho coletivo gerava uma certa autonomia de alimentos, que somados ao não uso do dinheiro, provocavam a fúria dos comerciantes. Mas quem estava no morro com Jacobina? Além das pessoas ligadas ao movimento religioso, essa comunidade era basicamente formada por pequenos trabalhadores rurais, por despejados, órfãos, mulheres e homens. Ao todo, poderiam chegar a 35 famílias. Há documentos que contam que foram até mil pessoas que estiveram envolvidos no movimento. A participação de uma população negra nesse movimento é um ponto a ser debatido, e que o filme nos mostra essa existência. Mas de que forma ela se estabeleceu não fica clara. Libertos, ex-escravos, escravos fugidos, fiéis, eles estão presentes no Morro Ferra Brás, segundo o filme. Música A música do século XIX não era consumida tão facilmente como hoje. Não se tinha toda a velocidade de compartilhamento, e sequer o rádio havia chegado nesses locais. A noção de música seria vinculada a ambientes festivos, muitas vezes atrelados a bailes da elite, que reproduziam uma música do estilo europeu, com violinos e violas. Dentro da música popular, o filme mostra as rodas de tropeiros, que compartilhavam seu cotidiano, suas idas e vindas. Que hoje conhecemos como música tradicionalista. Fora desses ambientes, só era escutado nas caixinhas de música e através dos cantos e cultos nas igrejas. Música 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 Música